E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo! Bom pessoal, hoje a Microsoft liberou a build 14.328 para o Windows 10 PC e também para o Windows 10 Mobile, tá ok? E essa build, assim como o anterior para o PC, veio com uma tonelada de novidades aí para o usuário, beleza? Então esse vídeo aí vai ficar bem longo mesmo, provavelmente, porque eu vou realmente mostrar tudo aqui nesse vídeo para vocês, como eu sempre faço, tá ok? Para o Mobile, não teve praticamente nenhuma novidade, na verdade não teve nenhuma novidade mesmo, mas no vídeo anterior que eu fiz do Windows Mobile, ficou faltando uma novidade aí. Então no final desse vídeo eu vou mostrar o que faltou, beleza? Mas só uma coisinha só, só para deixar completo aí, deixar vocês bem informados, beleza? Bom, como eu disse, essa build aqui veio recheada de novidades, são tantas coisas que nem sei por onde começar, galera, tá bom? Mas vamos tentar começar pelo início então, então já que eu pelo início, eu vou mostrar aí o novo menu iniciar para vocês. E caramba, que trocadilha horrível eu fiz, mas ok, vamos lá. O menu iniciar foi alterado, beleza? Esse aqui é o novo menu iniciar, novo, novo, já, o menu iniciar já era novo, agora tem o novo do novo, beleza? Como vocês podem ver, a lista de todos os aplicativos aqui, ela fica fixa, tá bom? Não existe mais um botão mostrar todos os aplicativos, ela fica sempre à mostra aqui para vocês. E os botões que tinha antigamente de desligar, de usuário, de passas, configurações, ficou tudo aqui na esquerda. Tem um menu hambúrguer aqui, você clica nele, ele é expandido, ele expande todas as opções aqui para você, beleza? E esse espaço vazio aqui você consegue preencher ele com os outros aplicativos também. Isso já era possível antes, mas isso ocupava bastante espaço, tá bom? Agora com esse sobrando espaço legal aqui, dá para você fazer isso aqui, esse dia que eu vou dar para vocês, eu acho que fica bem bacana. Você vem aqui em configurações, personalização, iniciar, vem aqui escolher pastas, e aí você coloca as outras pastas que você quer mostrar aqui, vídeo, pastas pessoal. E aí aparece tudo aqui, fica um atalho bem mais fácil para vocês acharem as suas pastas, para vocês irem para a pasta que vocês precisam, beleza? É uma maneira boa de aproveitar esse espaço que está sobrando aqui, dá para você acrescentar mais pastas se você quiser, fica aí ao seu critério. Ainda falando sobre o menu iniciar, o menu iniciar até ela é cheia, ou o modo tablet, se você preferir, ele também sofreu mudanças, tá bom? Também apareceu aqui o menu hamburgue, todas as opções aqui na esquerda, e quando você vem aqui em todos os aplicativos, agora ele mostra todos os aplicativos aqui no meio, certo? Não fica mais uma lista aqui, mostrando na tile da direita e todos os aplicativos na esquerda, fica aqui em todos os seus aplicativos, ficou... Eu pessoalmente não gostei muito, mas também não achei tão ruim, acho que para tablet realmente fica melhor. Mas para mouse ficou bem menos prático, na minha opinião, tá bom? Você pode discordar totalmente, vai do seu critério, gosto de cada um. Eu pessoalmente não gostei tanto, mas também não achei tão ruim não, pode ser que seja questão de costume, aqui a mudança foi bem mais drástica, então talvez esteja me acostumando ainda com essa ideia, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui, para o menu iniciar normal. Outra novidade, galera, o Windows Ink, que foi anunciado aí na build 2016, o evento build 2016, tá bom? Não, é uma build de compilação, foi o evento da Microsoft, ele chegou para nós nessa compilação, beleza? Você está vendo o ícone aqui, por padrão ele vai aparecer se você tiver um dispositivo com tela touch, Mas caso ele não apareça, você pode testar ele mesmo tendo mouse e teclado, só você vir aqui e clicar com o botão direito e clicar nesse botão aqui, ó, Show Ink, Windows Ink Workspace, beleza? Aí ele vai aparecer o botãozinho aqui para você. E o que é esse botão, galera? Ele nada mais é porque é uma central de anotações de notas, de desenhos, de prints, e qualquer aplicativo que utilize o recurso do Windows Ink vai aparecer aqui para você, beleza? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o Notas Auto Adesivas, ele vai mostrar essa área aqui toda embaçada com anotações para você criar, beleza? Se você clicar no botão mais, ele está fechando, não sei se é um bug dele ou coisa do tipo. Vamos tentar criar uma nova aqui, isso aqui apareceu, teste Windows Ink, beleza? Mesmo se você tiver o dispositivo de toque, você pode criar aqui a anotação com a caneta mesmo, que é bem mais prático, bem legal, certo? E aí fica uma área aqui para você criar todas as suas anotações e lembrezes mais fáceis, beleza? O bloco de desenho nada mais é do que uma espécie de novo Paint, tá bom? Você pode desenhar aqui à vontade, tem aqui uma réguinha bem legal, que foi mostrado aqui no evento também. Deixa eu mudar uma outra cor aqui, só para diferenciar um pouco. Clica aqui. Tamanho 12. Olha só, você pode... Se eu for traçar na réguinha, vai ficar retinha mesmo, igual deveria ser, beleza? Vou pegar a borracha aqui, apagar tudo. É que você pode cortar, recortar... Esse botão aqui eu não entendi ainda para que serve. Talvez seja só para dispositivo de toque mesmo, para dar zoom, coisa do tipo. Aqui você pode salvar a anotação, o seu desenho. Pode copiar ele para as transferências, ou você pode exportar ele com qualquer um dos aplicativos que você tenha disponível no seu computador. Essa terceira opção aqui é para você tirar um print da tela, beleza? Você pode tirar um print, que isso aqui é legal para você mandar informações para o seu usuário, para os seus amigos. Você fala, você clica aqui e tal, vai aparecer essa opção, ou você deleta algum arquivo que tinha nada de trabalho, a cor que não aparece aqui. Você pode brincar aí à vontade, pode mudar a cor da canetinha também, marca texto, enfim. Você pode fazer o que você quiser por aqui. Uma maneira bem mais prática de tirar print, screen da tela. Isso aqui eu gostei bastante. Embaixo fica outros aplicativos recentes que você usou, que tem suporte a anotações, beleza? E aqui você tem o acesso à loja aí, para você ter mais opções de desenho, tá bom? Eles criaram uma área específica na loja, para os aplicativos que tem suporte a essa área. E mais pra frente eu vou acrescentar mais aí. E essa área vai ficar bem legal para vocês, beleza? Essa área é bem útil, eu gostei bastante disso aqui. Uma das melhores novidades que eu vi, que vai chegar ainda na próxima atualização do Windows 10. Uma novidade muito bacana também, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, galera. Aqui eu tenho o player de música, ele ficou disponível na tela de bloqueio, beleza? Só que eu estou com um bug aqui, além desse bug dos aplicativos que já está desaparecendo, no iniciar. O meu Groove, ele não está abrindo de jeito nenhum. É preciso que ele abra para mostrar para vocês. Ele não está abrindo, não testei com os outros aplicativos, vou até fazer um teste aqui. Beleza, o que é que esse player abriu? Vamos ver lá se aparece. Aqui, ó, apareceu aqui para mim. Beleza, pode dar play, avançar, voltar, tudo aqui da tela de bloqueio mesmo, beleza? Outra novidade, a Cortana agora pode ser acessada da tela de bloqueio também. Bom, para isso é necessário que você tenha ativado o Windows, o Rei Cortana, no seu computador. E também tenha ativado uma outra opção ali que eu já vou mostrar para vocês. Só vou mostrar, aproveitar que estou na tela de bloqueio e mostrar para vocês, ó. E aí, Cortana? Criar lembrete. Inscreva-se no canal. Daqui dois minutos. Sim. Beleza, galera, dá para você usar a Cortana aqui na tela de bloqueio também. Não dá para usar todos os recursos. Tem alguns que ela vai falar para você desbloquear o computador, e quando você desbloqueia, ele não vai fazer nada. Quer ver? Vou fazer um exemplo. Ei, Cortana. Conte piada. Ok, eu vou desbloquear ele aqui. E aí, não acontece nada, Cortana, ela esquece do que eu tinha pedido, beleza? Mas já tem um recurso bem legal na Cortana, na tela de bloqueio. Só vou voltar na tela de bloqueio rapidão também, para mostrar mais duas coisinhas. A primeira delas é que a animação, quando você vai acessar a área de inserir sem ela, mudou um pouquinho. Você vai ver que a imagem vai dar um pequeno zoom. Só vou mostrar uma vez, presta atenção, porque é um zoom bem discreto, mas bem legal. Perceberam? E outra novidade também é que o seu e-mail não vai aparecer mais aqui na tela de bloqueio, beleza? A Microsoft fez isso para preservar a sua privacidade, tá bom? Isso aqui, parece que tinha gente reclamando disso. Ela foi lá e alterou, e ela não aparece mais o seu e-mail aqui na tela de bloqueio também. Vamos fechar tudo que tem aqui. Além disso, aquela novidade surgiu no mobile primeiro, de você inserir imagens nos lembretes da Cortana. Também apareceu aqui, tá bom? Deixa eu criar um lembrete aqui só para mostrar para vocês. Olha só, tem um botão de foto aqui para você inserir foto, tanto na câmera quanto na biblioteca. Beleza, pode ser que seja útil para você em algumas situações também. E também agora tem filtros de pesquisa para Cortana. Eu já tinha visto isso antes, mas a Microsoft falou que a novidade nessa build, então estou mostrando para vocês, é que você tem filtros aqui para pesquisar coisas mais focadas em um tipo de situação, beleza? Vou colocar aqui para o Win. Se você vir em configurações, vai pesquisar tudo sobre configurações, sobre documentos. Vai pesquisar todos os documentos, pastas, fotos, vídeos, músicas e na web. Tudo aqui um pouco mais filtrado para tentar facilitar um pouco a sua vida, beleza gente? Próxima novidade, o ícone de notificações foi alterado de local também, foi alterado um pouco o ícone também. Ele vai ficar sempre fixado aqui à direita da sua tela. Ele também mostra aqui o número de notificações que você tem que não foram lidas ainda, beleza? Clicando nele aqui, como vocês podem ver, as notificações também tiveram uma repaginada, certo? Elas são maiores e tal. A loja está notificando quando o aplicativo é atualizado, isso como antigamente. Quando o aplicativo notifica, ele também aparece um ícone de qual aplicativo você está notificando aqui embaixo. Vou mostrar para vocês um exemplo. O Cosplay, você sempre que eu abro ele, ele notifica, então deixa eu abrir ele aqui. Olha só, apareceu o ícone do aplicativo aqui embaixo. Beleza? E também agora você pode, como no mobile, você pode personalizar totalmente aqui a ordem dos aplicativos, dos atalhos de ações rápidas do menu configurações. Só você vir aqui em todas as configurações, sistema, notificações e ações, e que você pode reordernar à vontade os aplicativos da maneira que você quiser. Aproveitando que estamos aqui no app de configurações, como vocês podem ver, assim como no mobile também, cada opção aqui do menu de configurações ganha um ícone específico para ele, certo? Todos eles aqui têm isso aqui já incluso. Ficou bem legal aqui, fica bem mais fácil identificar o que você está procurando. Quando você entra em uma categoria específica, a parte de busca aparece aqui no canto superior esquerdo, isso aqui fica bem legal também, facilita bastante. Aqui dentro dos menus de configurações teve outra mudança bem legal também. Se você vir aqui em aplicativos e recursos e pegar qualquer aplicativo aqui que seja desenvolvido para o Windows 10, pegar por exemplo aqui o... Vamos pegar aqui, por exemplo, o Adobe Reader, vir aqui em opções avançadas, você ganha aqui o botão restaurar, beleza? Sempre que o aplicativo tem algum problema aqui nele e você não esteja conseguindo abrir, não esteja usando corretamente, você clica aqui em restaurar. Aí provavelmente agora você está se perguntando, ah, por que eu não usei isso aqui no Groove Music? Eu usei, só que não resolve em nada, tá bom? Então eu acho que isso aqui ainda tem que ser melhorado, pode ser que esteja bugado, ou seja um bug, um outro bug aqui diferente no Groove Music, pode ser que seja algo... Pode ser resolvido ainda, beleza? Que não tem nada a ver com o aplicativo em si, mas tem essa opção aqui que pode facilitar bastante. Tem muito usuário aqui, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal foi como consertar um bug da loja que ela fechava sozinho. Até hoje ele é muito acessado, então deve ter muita gente com esse bug. Talvez o que resolva, beleza? É só você vir aqui na loja, vamos ver se tem a loja aqui. Beleza, tem a loja aqui, vem em opções avançadas, restaurar, talvez o que corrija o seu problema também, beleza? E aí surgiu uma nova opção aqui, que pode ser a luz do fim do túnel seu. Outra novidade também que apareceu primeiro no Windows Mobile foi que o Windows Inside Program, ele apareceu aqui em outro local, certo? Antigamente aqui no PC ele apareceu aqui nas opções avançadas do Windows Update, agora tem uma parte específica pra ele. E a última novidade aqui da parte de configurações que eu notei, foi que as configurações aqui da barra de tarefas, ela não aparece mais numa janela separada, agora ele vem direto aqui pro aplicativo de configurações, beleza? Eles transferiram todas as opções pra cá, já tinha transferido antes em meus vídeos anteriores, mas agora é só aqui que você controla isso, antigamente tinha as duas opções, tanto aqui quanto na janela antiga, agora é apenas aqui que você faz as mudanças que você precisar por aqui, certo? Voltando aqui na central, vamos ativar aqui o modo Tablet, para mostrar uma outra coisinha também que foi autorada, que agora você finalmente tem a opção aqui de esconder automaticamente a barra de tarefas, beleza? Então se você vir aqui e abrir um aplicativo qualquer, Microsoft Edge, por exemplo, ele vai ficar totalmente em tela cheia, tirando a parte gráfica do aplicativo, certo? A barra aqui embaixo. Ela não vai ficar mais fixa como era antes, apenas se você mostrar, colocar o ponteiro do mouse aqui embaixo, ou arrastar o dedo por baixo aqui numa tela de toque, ela vai aparecer, beleza? Vamos fechar aqui então, vamos voltar pra área normal. Deixa eu fechar o Edge aqui. Próxima novidade, tá cheio de novidades essa bíblia, galera, então vamos tentar acelerar um pouquinho aqui. O calendário aqui foi modificado, beleza? Agora você pode ver, ele aparece todas as suas tarefas que tem marcada pra hoje, aparece aqui embaixo, você pode ocultar pra ele voltar à posição do jeito que era antes, mas fica bem mais bacana aqui mostrando tudo, você pode clicar em outras datas aqui pra você ver o que você tem planejado futuramente. Isso aqui é bem legal porque foi justamente um feedback que eu mandei pra Microsoft, eu até fiz uma edição aqui no Photoshop, uma coisa bem semelhante a isso, não ficou igual, mas ficou bem parecido, na minha ideia até que eu tinha colocado pra colocar um traço aqui embaixo em disc que tivesse, algum evento importante, eles não fizeram isso, mas apareceram aqui embaixo, exatamente como eu tinha sugerido pra eles, não sei se a ideia foi minha que eles pegaram, ou se eles já tiveram essa ideia deles mesmo, mas já fica aí uma prova, entre aspas, que a Microsoft realmente escuta os usuários e quando eles gostam da ideia eles inserem, beleza? Se você clicar aqui no botão mais, ele vai abrir o aplicativo calendário direto na opção de criar evento, então você pode criar eventos aqui e ele já vai aparecer aqui embaixo pra você também. Inclusive até os da Cortana, um inscreva-se no canal que eu criei agora há pouco, no começo do vídeo já apareceu aqui pra mim, se eu tocar nele ele vem aqui pro evento, aí eu posso ter todas as detalhes sobre ele, beleza? Ainda sobre essa parte aqui, o relógio da barra de tarefas, ele vai aparecer em vários monitores, agora finalmente, então se você usa mais de um monitor aí, o relógio vai ficar sempre mostrando em outras áreas de trabalho também, beleza? Não só na sua área de trabalho principal, isso é bem legal. Eu gostaria que mostrasse mais opções também, como notificações e tal, por enquanto não, mas vamos dando feedback aí pra Microsoft pra ela adicionar isso aí também, beleza? Mas já tem um belo progresso aqui, o relógio já era mais importante, realmente. Ainda falando sobre notificações, só que sem se falar sobre a central notificações, falando assim da barra de tarefas aqui embaixo, como você pode ver, o ícone do e-mail tá mostrando o número 2 aqui embaixo, isso significa que eu tenho dois e-mails novos que eu ainda não vi, certo? Então isso mostra, então isso significa que aplicativos vão mostrar notificações próprias dele também, aqui embaixo na barra de tarefas, outro exemplo que eu posso mostrar pra vocês é o alarme. Tá bom? Sempre que você tiver um alarme ativado, ele vai mostrar o ícone de alarme aqui do lado, se não tiver nenhum, o ícone some, então ele tá mostrando notificações aqui embaixo também, isso é bem legal. Só voltando aqui na configurações, uma coisa que eu esqueci de mostrar lá atrás, mas que não tem nenhum aplicativo que use esse recurso ainda, mas já foi falado pela Microsoft que isso vai ser possível, é você vindo aqui em aplicativo recurso, pega um aplicativo qualquer aqui, opções avançadas. Nessa área aqui você vai gerenciar os complementos e as DLCs dos aplicativos que você baixar, beleza? Então os aplicativos vão sim suportar complementos pra melhorar eles, pra adicionar mais funções. E os jogos vão adicionar DLCs, beleza? Conteúdos extras aí pros seus jogos, fases extras, roupas, cenários, e qualquer melhoria adicional que tiver pro aplicativo, provavelmente você vai poder gerenciar as extensões do Microsoft Edge por aqui também. Não é certo ainda, tem que esperar as extensões serem adicionadas às lojas pra fazer isso, mas porém vai ser por aqui também sim, senão não teria adicionado essa área muito. Sobre múltiplas áreas de trabalho, você consegue alternar entre elas aqui com o touchpad, agora, caso o seu touchpad seja suporte 4 dedos ou mais, beleza? O meu touchpad suporta, só que não nativamente, eu preciso instalar um driver aqui, e eu gerenci os comandos pelo driver que a Dell me disponibiliza, não é um comando nativo, então a Microsoft... Então esse recurso não tá funcionando comigo, infelizmente, talvez quando houver a maturização do driver aqui isso funcione, beleza? Mas se você tiver um touchpad que suporte 4 dedos, atualmente que eu me lembro agora, só o Surface Pro 4 faz isso, se você arrastar 4 dedos pra direita ou pra esquerda, você vai alternar entre as áreas de trabalho rapidamente, beleza? Aqui no ícone de som, galera, tem outra opção também, se você vir aqui em cima e clicar no nome do dispositivo de som que você tá usando, você vai ter listado aqui todos os dispositivos de som que você tem, beleza? Então aqui no caso eu tô usando meu headset agora pra fazer a gravação, também pra ouvir o som do computador quando eu tocar. Mas se você quiser poder alternar rapidamente aqui pra caixa de som padrão do meu notebook, beleza? Se eu tivesse uma caixa de som externa aqui, uma TV ligada, eu poderia alternar aqui também com o dispositivo que iria reproduzir som por padrão, beleza? Bem legal também, facilitou um pouco, a gente vai mais sentido a vir aqui pro botão direito, dispositivo de reprodução, e aqui sim você vai fazer a alteração, ficou bem mais fácil aqui dessa maneira. A parte de UAC, quem não conhece aqui, que não é muito familiarizado, é aquela tela bem chata às vezes, que até chega incomodar um pouco quando você vai abrir algum programa, ou instalar algum programa, ele aparece numa telinha, perguntando se você quer realmente executar esse programa ou não. Eu não posso mostrar essa tela pra vocês, porque o programa que eu uso pra gravar não consegue capturar a imagem, certo? Essa imagem é uma tela com prioridade muito alta, ao não ser que essa tela seja nova, que essa tela nova seja capturada, mas eu acredito que não, mas ela foi alterada, beleza? Eu posso mostrar pra vocês aqui, como vocês podem ver ela no seu computador, deixa eu abrir um programa qualquer aqui, se ela me de afileir classic, deixa eu ir lá, abrir o local do arquivo, para você ver isso no seu computador, basta você clicar com o botão direito em ele, executar com o administrador, no caso aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu já estou visualizando a nova janela, beleza? Foi só uma melhoria gráfica mesmo, só que também foi acrescentada a opção de fazer login via Windows Hello, então se você tiver algum programa aí que exija login, com login de administrador, caso você não tenha mais de uma conta e tal, é possível fazer login via Windows Hello através daqui agora, beleza? Isso ficou bem legal também, antes eu acho que não podia, não tenho certeza, porque eu nunca precisei fazer isso, mas fica aí a opção nova pra vocês. penúltima novidade, entre aspas, que não é um recurso novo, na verdade eu não sei se vocês perceberam, mas o File Explorer, ele não fica mais fixado aqui, tá bom? Isso é uma alteração padrão, tá bom? Que vem por padrão, mas você pode alterar livremente, beleza? É só você vir aqui, abrir uma pasta qualquer, deixa eu ver o File Explorer aqui, você clica no botão direito, fixar, e ele fica fixado aqui de novo, beleza? Não precisa se preocupar com isso, a Microsoft falou que apenas fez isso pra tentar economizar espaço, já que você tem um espaço extra aqui pra adicionar suas pastas, ela considerou que não é necessário ter o Explorer aqui também fixado, pra ocupar mais espaço, mas ela falou que tá aberto as sugestões aí, caso vocês não gostem disso, ela pode voltar lá atrás e deixar ele fixado aqui como padrão também, beleza? e também podem ter reparado aí que o ícone sofreu aí uma modificação do seu ícone, perdeu um pouco a cor e tal, posso tentar mostrar ele aí que é um pouco maior pra vocês, deixa eu ver se eu consigo, Explore, local arquivo, pegar aparelho de trabalho, recebi ícones grandes, beleza, agora acho que dá pra ver melhor, o ícone foi redesenhado, o ícone foi recolorido, na verdade, apenas mudaram algumas cores, a Microsoft falou aí em um Twitter, alguém da Microsoft falou que o Windows Explorer vai sofrer uma repaginada, futuramente, talvez esse seja o indício que eles estão começando a mudar isso, quem sabe, eu achei meio feinho, não achei mais nada que vai mudar o meu dia a dia, não me importa muito com isso aqui, não achei tão ruim, e essas aí foram todas as novidades do Windows 10 pra PC, beleza, galera? Quanto aos bugs, cara, tem uma tonelada de bugs que a Microsoft listou, se eu falar aqui todos aqui nesse vídeo, o vídeo vai ficar com o dobro de tamanho, já deve estar extenso pra caramba, tô gravando aqui a meia hora, deve estar uns 20, 25 minutos de vídeo, beleza, mas tem muita coisa, muitos bugs que a Microsoft informou no site delas, além, lógico, dos bugs que ela nem deve ter identificado, eu identifiquei alguns aqui, como você pode ver aqui, o menu iniciar deu um pane aqui nele, tinha um ícone aqui fixo, tá aqui atrás o ícone, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, não, como você pode ver, as tiles estão sumindo do lugar, estão ficando grandes e se perdendo, beleza, esse aqui é um bug que ela não citou, então sempre tem um bugzinho ou outro aí, que ela não consegue identificar, por isso que existe o Windows Insiders, pra avisar ela, beleza, então eu sugiro que vocês cliquem no link na descrição desse vídeo, que lá vai ter listado todos os bugs certinho pra vocês, beleza, e agora como eu tinha prometido, deixa eu mostrar aquela novidade que surgiu no mobile, que eu não mostrei no último vídeo, beleza, vou nem fazer aquela edição do background aqui pra vocês, porque é bem rápido mesmo, que é a novidade aqui no aplicativo de mensagens, se você abrir ele, e você arrastar uma mensagem, SMS qualquer, pra esquerda, vocês vão ver que agora você pode deletar, a mensagem aqui, apenas arrastando ele, igual você pode fazer no aplicativo de e-mail, movendo pra direita, não acontece nada, só pra esquerda, tá bom, mas já é algo realmente útil, e vai facilitar bastante na hora, igualzinho no e-mail, deixa eu mostrar o e-mail pra vocês, olha, outra novidade que surgiu aqui, que eu acabei de notar, o aplicativo de mensagens tá notificando agora no PC, no vídeo anterior da última build pra PC, eu falei que não tava notificando, realmente não estava, agora está, então fica aí uma novidade nova, que eu acabei mostrando aqui no vídeo pra vocês, descobrindo pra vocês, sempre tem uma novidade ou outra, que fica fácil de perceber, mas eu sempre trago no vídeo o seguinte, pra vocês, igual eu tô fazendo aqui no mobile, beleza, deixa eu abrir aqui o e-mail pra vocês verem, olha só, arrastando pra esquerda aqui, ou pra direita, você tem ações rápidas, você pode fazer, como por exemplo, deletar, igualzinho no aplicativo de mensagens, você pode fazer agora, beleza galera, então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, desculpa o vídeo bem longo aí, que realmente tem muita novidade, que teve que mostrar aqui pra vocês, beleza, caso passou algo despercebido aqui por mim, eu vou trazer no próximo vídeo, beleza, a próxima compilação que sair, eu falo todas as novidades da próxima compilação, e também falo no comecinho, ou antes, ou depois, sobre a novidade que tem passado despercebido aqui pra mim, beleza, espero que vocês tenham gostado, se você gostou galera, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que isso me ajuda pra caramba, beleza, se inscreve no canal aqui embaixo, se você não for inscrito, basta fazer o que tá aparecendo aí na tela, com essa animaçãozinha que eu montei pra vocês, pra ficar mais simples vocês entenderem, tá bom, compartilhe nas redes sociais como eu já falei, que isso me ajuda pra caramba, tá bom, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe no comentário aí embaixo, que eu vou responder tudo, beleza, eu sempre lerei tudo, e respondo sempre que possível, acho que 99% dos comentários eu já respondi, é bem difícil eu não responder o comentário, beleza, então eu vou ficando por aqui galera, um forte abraço a todos, e não se esqueçam, canal Chester, ajudar pessoas, ensinar coisas, é o negócio da família, tchau tchau pessoal, até a próxima, fui!